ela me envolve e se olha a tela mata mais que mil revolver não tá querendo guerra eu tô procurando é essa mesmo tá massa não tá não o preço agora ela é ddr5 é tem que ser uma ddr pra mim é ddr5 qualquer uma pega basta ser pci express a minha é a minha gt a minha 210 será que eu vou será que eu vou para tomando bala ou dando bala deixa eu ver avião aqui a primeira vez que eu me quitei eu vi o cara cadê o cover cadê o snipe bom pois é os caras tá rumo aqui aí a general é brigadeiro eu não faço questão de editar a tem um nego de do alvei na mano que canal que canal que canal que canal que canal que dica não com o dólar gostoso deles tô com a msd aqui né vou jogar eu vou botar uma bala dentro da bunda desse cara agora só assim ele para de graça se eu não upar agora vou botar 50k de cash na conta de giovanni é o bichão o zé manuel está entocado dentro da b vai não vai não mano a moleque matou o bichão o moleque estava na frente do bairro do bairro ali o cara deu de mim ele não me viu não se eu não poupar nessa 50k de cash na conta do gbaininho não que você vai entregar o round você é muito escroto você é muito escroto você é muito escroto só para a costa porra essa não gosta de jogar com essa oa por causa disso vei eu achei que só tinha um vei tinha dois pô porra ele já foi parduva quando eu botar pra tem três aqui tem um bando por isso que eu não vou jogar de obra que ela só é boa e é que o moleque largado nem um pouco no otávio vou plantar bomba e vou segurar esse round eu não vi esse cara lima ato cego tem um altar ainda eu tô é cego esse cara não morre não ele tá meio lagado por esse cara é ele é ele que tá lagado tá meio 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 tá igual a tartaruga os dois recarregando eita mas tem um do tem um do lado de lá também tá lagado parecendo que a câmera ia travar velho e aí joga com noção mano matou aonde no largo não foi as costas tem dois bf faltar também tem não é cabuloso mesmo tá lagadinho o pai olha o ping dele tá tecado ralfado peguei tem outro ah não pegaram já da bf uai ah co ah mano tinha dois eu pensei que só tinha um tá no altar tá no altar eu não paguei internet pra isso não vixe cês também não também não paguei pra jogar não vai ficar com a cara na parelha aí não como diz os cara tá cheirando dorgas cheirando dorgas cheirando dorgas a pena sua placa de vídeo é da dr3 né jacques oi tua placa mãe ela é da dr3 né é e a placa de vídeo do outro computador também é da dr3 é que nem a minha eu não vou usar essa placa de vídeo na placa nova tem cês tem minha lá pra deixar o general já se quitou né pai a bf tem tô ligado boa tem outro tem outro porra ah tomei lá na bf ah velho os cara ainda tá na base ai vai pegar a costa todos os dois é tem um vindo pelas costas rapaz tem placa de vídeo aqui barata nossa senhora segura não não paguei internet pra ver nego jogando na base não 480 uai velho que placa de vídeo placa de vídeo usada eu pago internet pra todo mundo jogar igual o o time do quilão ruxando é doco o time do quilão é doce morre não cabuloso morre não cabuloso corre pro meu lado a bf avançada vai matar o poelo ô carai assustou não porra ai ai jesus tem ai tem ai bate o hp vem 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 bate o hp eu to com um oito tem na b de sniper tem caixote já foi só falta o da b saca de vídeo espada da drap fica no bomb bomba foi plantada o moleque ta linda 6.0 modelo gtx 750 pi ta boa ah é mentira isso ai não eu não paguei internet pra isso não agora não quero morrer agora não quero morrer falta de falta de quase que não da tempo por pouco bomb defused vamos jogar porra cadê a emoção rapaz calma lotou a sala meu amigo agora o bicho vai pegar ai agora fudeu pegar não fudeu ai eu não to matando nem pro gasto ta vindo uns 50 no largo bora fazer o comboio aqui bora fazer o comboio aqui rapaz fica um do lado e um do outro aqui vem um pro lado de cá fica ali ó ah mano espera ai eu to chegando espera ai eu o bicho ta aqui ainda pensei que tinha eu pensei que tava vindo a costa vei aqui é o crânio meu deus que rapaz só ta pegando os caras na requenguela né x6 meu deus bora embora ah não 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 bora vai baião vai bai caramba vai bai vindo tequei alô ah como ''b**'' levei ao praising tá meio Ta meio Você não disse que era eu que era noob e tal Que eu ia upar morrendo Que não sei o que E pererê Nossa Tem um BF avançado Tem um BF avançado Tem um BF avançado Tem um BF avançado Tem ninguém na Argon Tem um na escada da A Tem, tem um dentro da B Peguei um Argon Tô em não tá Tem BF avançado Tem BF avançado Tem um Bf avançado A BF avançado Tem um BF avançado Tem um BF avançado Não pega Fav a caixa Fav a caixa Cadê esse cara? Tá onde? Eita! Nossa! Entrou no meio de novo. Vai plantar bomba, que ai ele vai atrás de tudo de qualquer jeito. A bomba já foi plantada. Aí é caixote pai. Vai pular ai. Tá indo ai. Onde o cara tava? Giovanni! É nóis parceiro. Opa! O Pei! Ai carai! Toma porra! Giovanni perdeu 50k de cash! O Pei! Tenente Coronel! Tenente Coronel! É um bichão! Tá vendo ai índio! É um bichão! Valeu rapaziada! Obrigado a todos! Por Cabuloso! Tuga! Tugui! Alguma coisa aqui! X6! G Baianinho! O Giovanni! O Adão Picote! Valeu rapaziada! Obrigado até a próxima! Valeu! Fui! Fui! Fui!